Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, está começando mais um vídeo aqui no canal Se você é novo, novo, seja muito bem-vinda, bem-vinda, fique à vontade, já vai se inscrevendo Deixa seu like aí para também ajudar na divulgação desse vídeo e também dos demais aqui do canal Ativa também essas notificações para não perder nada do que postar por aqui Compartilhe com seus amigos, familiares, com quem você estiver mais próximo a isso E venha mais se identificar com o meu conteúdo Me siga também pelas minhas redes sociais e vamos para o vídeo, né? Então, gente, aparecendo aqui para vocês toda maquiada, né? É raro, como diz o meme agora no momento, né? É raro, mas acontece, vou mostrar aqui para vocês Não está tão 100% mais porque eu já suei, né? Já faz um tempo que eu fiz ela, enfim, eu já ia até tirar Mas eu estava produzindo conteúdo lá para o Instagram e eu aproveitei, né? Aproveitei a maquiagem para poder me gravar aqui para vocês também, né? E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título e provavelmente na capa Eu ignoro a minha mão, né? Eu estou gripada e às vezes ao decorrer do vídeo talvez eu tenha que parar para tossir, né? Enfim, e como eu ia falar anteriormente No vídeo de hoje eu vou estar falando alguns hábitos, algumas mudanças de vida Daquilo que eu vou estar fazendo, que eu vou estar adquirindo para a minha vida, né? E eu acho que todas as pessoas deveriam fazer isso, né? Tirar um, sei lá, um tempinho para fazer isso Porque são hábitos importantes Eu, inclusive, anotei aqui, ó, listei 10 Listei apenas 10, né? Porque foram os que eu mais quero, assim, estar fazendo Estar implantando, né? Digamos assim E aí eu vou estar falando aqui para vocês um pouquinho sobre São hábitos que fazem bem para a nossa mente, corpo e alma, né? E assim, esse vídeo era para eu ter gravado ele Só que a minha vida estava uma loucura Ultimamente já era para eu ter gravado esse vídeo Inclusive porque são metas que a gente deve fazer desde sempre Mas como eu não pude fazer antes Nunca é tarde para a gente fazer as nossas coisas O que desejamos e o que almejamos, na verdade E aí eu só estou conseguindo gravar agora, né? E vou estar falando aqui para vocês E depois talvez eu venho aqui falar para vocês O porquê de eu estar tão... A mídia está tão corrida ultimamente nos últimos dias, né? Porque falando assim, talvez vocês não entendam Então, depois eu venho explicar para vocês O que é de fato, né? O que está acontecendo Então vamos lá para o vídeo, né? Eu só listei 10, como eu falei, né? E vou começar aqui com a meta número 1 Que é focar mais na academia Para quem não sabe, eu faço academia Inclusive tem alguns vídeos aqui no canal Se eu não for treinar Onde eu mostro o passo a passo do meu treino E eu todos os meses eu pago, né? Então, à medida que se eu não for treinar Eu não consigo, digamos assim, ter um resultado que eu quero Resultado esperado E também eu vou estar jogando dinheiro fora, né? Porque se eu vou estar pagando por uma coisa que eu não vou estar usando Então, não é viável E ano passado eu entrei na academia Em novembro do ano passado E até dezembro Até final de dezembro Eu era uma pessoa muito focada na academia Pelo fato de eu nunca ter feito E também talvez pelo meu horário de trabalho, né? Que eu entrava antes Agora mudou, então Ultimamente eu tenho ficado muito cansada Muito, sabe? Às vezes eu até acordo pra ir treinar Só que o corpo não reage Ou então eu acordo Põe o despertador pra tocar Pra não poder acordar e me arrumar aí E muitas das vezes eu desligo o despertador Não lembro que desliguei De tão cansado que tá o meu corpo Então, ultimamente eu não tenho focado muito, né? Porque por conta disso Mas tô tentando muito Então vou voltar Na semana mesmo Fiquei praticamente a semana toda sem treinar hoje Tô gravando esse vídeo na quinta-feira É que eu fui, né? Os demais dias eu fiquei sem ir Porque eu estava doente E aí eu não consegui ir acordar Mas eu não tinha força nenhuma pra ir treinar Tô melhorando ainda Inclusive minha garganta tá aqui Daquele jeito Então vamos lá, né? Meta número dois Ler mais Antes, quando eu estudava Acho que no ensino fundamental Ensino médio também Mas o ensino fundamental era mais Eu era uma pessoa que gostava muito de ler Eu era muito focada em leitura Eu gostava muito, sabe? Eu terminava um livro e já ia pro outro Dependendo do livro Dependendo da história Eu ia gostando Terminava um livro em dois, três dias Dependendo do livro Já saia de um e pra outro Tinha lendo que Se eu gostasse muito Eu ainda repetia Algumas outras vezes Mesmo sabendo já o que Tava falando Enfim Porque dependendo do tempo Se a gente lê A gente esquece, né? Então tinha algumas coisas Que eu lembrava outras Então eu voltava a ler novamente Pra poder lembrar, né? E eu sempre fazia isso E depois de um tempo Acho que, sei lá, né? A gente se torna adulto Tem muitas responsabilidades Tem trabalho Tem casa, enfim E aí às vezes a gente acaba Colocando outras coisas Como prioridade E acabar esquecendo Deixando um pouco de lado, né? Alguns hábitos Que a gente fazia antes E que eram de costume Eu, por exemplo Deixei com uma leitura, né? Que inclusive Tô com esse livro aqui Não sei se vocês conhecem, né? Tudo tem um porquê Ele é de Marcelo César Ela é um romance Esse livro Eu já tentei ler ele Duas vezes Por incrível que pareça Eu já tentei ler ele Duas vezes Parei, tipo Começo mesmo Comecei a ler Parei E nem é um livro Tão grande assim Ó Desculpa, gente Nem é um livro Tão grande assim Mas Vocês podem ver aqui, né? As pessoas Têm outras páginas É Ele é um livro De 329 páginas Não é um livro Tão grande Eu não acho Um livro tão grande, né? E as letras Também são grandes, ó Dá pra você Terminar rápido Não tem, né? Só que, assim Eu tento ler Aí às vezes A decorrer da correria Do dia a dia Acabo parando Aí esqueço, né? Aí depois Volto ler de novo E acabo esquecendo Mas agora eu vou focar Vou pegar ele de volta Vou ler do começo até o fim Inclusive Eu tenho alguns outros livros ali E aí eu vou estar lendo, né? Que eu sempre Como eu lia bastante Eu sempre acabava comprando livros, né? Inclusive Eu tenho uma colega Que a gente até fazia revezamento, né? Ela gosta muito de ler até hoje, inclusive E aí ela terminava um livro Passava pra mim Eu lia Depois eu passava pra outra colega E assim a gente ia E aí eu sempre comprava Ela vendia avô O Cecília vende Ela é irmã dela E aí eu sempre comprava Na mão dela, né? E aí eu tenho alguns Aqui em casa E eu quero estar Pondo isso em prática Porque ultimamente A gente tá muito ligada Ao celular Tecnologia As redes sociais E acaba que muitas das vezes Também no momento de ler A gente tira pra estar Usando as redes sociais Então Eu acho que ler É bom Porque a gente enriquece Nosso vocabulário A nossa mente Porque às vezes A gente tá lendo um livro Que tem, sei lá De uma cultura diferente Que a gente fala Mas que a gente não conhece E de repente A gente pode estar aprendendo E incluindo No nosso dia a dia, né? E quando eu falo em ler Eu não estou falando Apenas em livro Eu estou falando também Em ler a Bíblia Porque eu acho que a Bíblia É um dos livros Eu acho, não tenho certeza É um dos livros Mais importantes Se não o principal, né? De fato O principal Da nossa vida, né? Independente da sua crença Da sua religião Ler a Bíblia Porque é nela Que estão Os nossos ensinamentos, né? Onde fala Os relatos De onde partiu Desde o princípio Do mundo, né? Os mandamentos De Deus A minha Bíblia Por exemplo É essa aqui, ó Eu comprei Faz pouco tempo Porque eu não tinha Bíblia Por incrível que pareça Eu só tinha aquela Pequenininha Azulzinha Que eu ganhei Uma época Que eu estudava Acho que se não me engano Sexta série Que era No testamento Uma pequenininha Que eu sempre carrego Na minha bolsa Eu gosto de carregar Na minha bolsa, né? Quando eu saio Assim, enfim E essa aqui Eu costumo Colocar Ela Deixar aberta Em algum salmo Alguma palavra Eu sempre deixo aberta Em cima da minha cama Ou ao lado Da cama Porque é bom Normalmente eu deixo No salmo 91 Mas sempre Quando eu vou lendo Que eu gosto De alguma passagem Bíblia Que eu deixo Em alguma diferente E esses dias Eu estava ouvindo Uma pregação Se eu não me engano Foi do pastor Cláudio Duarte Eu não me lembro ao certo Mas se eu não me engano Foi uma pregação dele Onde lá dizia Que se você não tem O hábito De ler a Bíblia Se você não gosta De ler Sei lá Digamos que Leituras grandes Longas Ele falava Que A Bíblia Tem o livro De provérbios, né? E nesse livro Tem 31 capítulos E aí ele falou Que a intenção Ele tira pra ele Como a intenção Desses 31 capítulos Pra gente tomar Como base De ler um por dia Porque se o mês Alguns meses É de 30 Ou 31, né? Dias Então a gente pode Pegar um capítulo Para ler por dia E isso aí A gente começa A pegar hábito Pela leitura Tá trazendo a palavra Pra nossa vida, né? E assim Eu tenho buscado Fazer ultimamente Cada dia mais, né? Porque assim A gente não perde nada Fazendo isso A gente só ganha A gente só tem a Enriquecer espiritualmente, né? Conhecer coisas Que de repente A gente não Não conhece Não lembra Enfim Então vamos lá Terceira meta Pra mim É dormir mais cedo Eu quero Fazer isso Só que É algo que tem sido Muito difícil Pra mim Porque eu sempre Dormi tarde Pelo fato De chegar Do serviço Então acaba Que eu durmo tarde Mas Eu quero Tentar dormir mais cedo Porque Tudo isso Interfere No nosso Organismo Por exemplo Na academia O resultado Dos treinos Na academia Interfere muito Também Em alimentação Do me cedo Do me bag E fim Então eu quero Implementar isso Quarto hábito Me alimentar melhor Inclusive Eu tive consulta Com a nutricionista Até mais de duas semanas Porque Eu já comentei aqui no canal Que eu já tive colesterol alto E Eu me preocupo muito Com a minha saúde Esse ano 2022 É um ano que eu tô tirando Assim Pra cuidar muito Assim de mim Sabe De todos os aspectos Saúde Físico Meu físico Enfim Tô tirando pra fazer Assim Um check-up mesmo E Me alimentar melhor É um dos cuidados Eu Passei com a nutricionista Inclusive Tô seguindo Uma rotina De alimentação Saudável Incluindo mais Lembremes Mais frutas Mais comidas saudáveis Sabe Não que eu não vá comer Qualquer outro tipo de comida Eu vou comer sim Ao que eu gosto Porém Eu opto No dia a dia Comer os mais saudáveis O Hábito número 5 Cuidar mais de mim Como eu falei Né Ultimamente eu tenho feito Muito isso E quando eu falo Cuidar de mim Interfere No meu corpo Na minha Sei lá Cabelo Minha Pele Cuidar mais de mim Porque a gente tem que se cuidar Se amar Em primeiro lugar Né Se a gente se cuida E a gente se sente bem Automaticamente A gente vai tratar Alguém bem A gente vai estar Bem consigo mesmo E vai conseguir Estar com O nosso próximo Com quem estiver Ao nosso lado Então isso Eu tenho que buscar Toda dia mais Às vezes é difícil Às vezes O concesso Do dia a dia Dá preguiça Às vezes Por exemplo O meu black Hoje Por exemplo Foi minha folga Eu hidratei ele Fiz uma hidrataçãozinha Finalizei Mas tem dias Que eu procrastino Não vou mentir Às vezes eu fico Sei lá Quatro, cinco dias Sem lavar o cabelo Outra hora Eu lavo Hidrato Mas na hora Eu fico preguiça Mas é assim Minha ansiedade Por exemplo Ela dá pra me fazer Eu já tenho dias Que eu tô planejando fazer E não consegui Mas é assim Eu tô sempre buscando fazer O dia que eu tô No madinho Pra fazer Eu faço Skincare Mesmo Enquatação facial Enfim Empresa de pele Eu tô procurando Sempre estar fazendo Número seis Fazer cursos Eu tenho Eu tenho Um objetivo De fazer alguns cursos Esse ano Só não vou falar Paz Porque eu ainda estou Decidindo E Eu sempre gostei Muito de estudar Tanto que Eu tenho duas formações A do ensino médio Normal Eu terminei Em 2013 A formação No ensino médio E em 2014 Eu já ingressei No curso técnico Que eu fiz De quatro anos E se dependesse De mim Eu teria feito Uma faculdade Não fiz Porque não tive Não tinha Money Na época Então Eu não fiz Por conta disso Mas eu quero sim Fazer cursos Tanto profissionalizantes Quanto Curso técnico Sei lá Vou decidir ainda Qual dois eu vou fazer Mas eu quero sim Estar fazendo Né Só falta Decidir qual Encaixar Nessa rotina louca Da minha vida De uma vez E Número sete Posso dar mais Posso dar mais Aqui no canal Também lá no Instagram Nas minhas outras redes sociais Porque antes Eu tinha uma vida De postagem Bem ativa Sabe Só que Ultimamente Isso tem sido Muito ocorrido Para mim Às vezes Bate desânimo Também Em motivos Que interferem Nessa falta De postagem E ultimamente Tem sido assim Só ladeira abaixo Mas Eu vim tentando Focar bastante Mais esse ano Eu quero sim Fazer Muitas postagens Aqui Nas minhas demais Outras redes sociais Quero Focar muito Sabe Até porque Se a gente quer resultado Quer crescimento A gente tem que correr atrás Então eu vou tentar Não vou prometer Mas eu vou tentar Sim Posso estar com mais frequência Número oito Cuidar da minha saúde Como eu falei É meio que uma Pergunta É meio que uma Meta entrando na outra Como eu falei Eu vou cuidar Assim da minha saúde Semana passada Eu fiz Treze exame Se eu não me engano Alguns Que não são todos Mas tem vários outros Que eu pretendo fazer Alguns que Ainda não fiz Eu fiz os De mais prioridade Semana passada Porém Ainda tem vários outros Que eu ainda quero fazer E quando eu falo Na saúde Eu não falo apenas Em exame Eu falo em alimentação Como eu já disse anteriormente Eu falo em Academia Porque de uma certa forma Te traz benefício Te traz saúde Te proporciona isso Bem-estar E Tudo isso Eu quero estar buscando sempre Porque eu acho Que eu nunca Parei Antes Para dizer Eu vou cuidar de mim Eu vou cuidar da minha saúde Não Eu normalmente Só vou ao médico Há uns seis anos Assim De rotina Periodicamente Assim Anual Anual Né Só vou se for assim Ou então Quando eu estou doente Que eu não estou aguentando mais Mesmo Aí eu vou Porém Eu não gosto De estar em médico Mas Às vezes é necessário Porque de repente A gente está ali Deus o livre Tem alguma doença Que a gente não descobre Não está sentindo nada Então a gente finge Acho que não tem nada Mas de repente Quando vai sentir Já é quando está avançado Né Então Eu vou procurar Estar Cuidando da minha saúde Sim Número nove Administrar melhor O meu tempo Então Eu tenho que aprender Assim como dormir cedo Eu tenho que aprender Mais ainda Administrar meu tempo Porque Como eu falei pra vocês Eu vivo falando já Ao decorrer do vídeo Que eu estou com uma nova rotina Né De trabalho Enfim Está muito corrido pra mim Então Eu estou me adaptando ainda Da que faz pouco tempo Que eu estou com uma rotina nova Então É Meio que Eu não Estou sabendo usar Muito o tempo Que eu tenho Para poder É Trabalhar E Fazer as demais coisas Que eu gostava de fazer Como por exemplo Gravar vídeos Né Vocês mesmos Deve ter percebido Que A frequência Está Lá embaixo Então É justamente Por conta disso Ele é Por falta de organização De administração Do meu tempo E Esse caderninho Aqui Ele é Pra fazer Fazer tipo Listagem De cronogramas De vídeos Normalmente Mas Eu uso ele Mais pra fazer Cronogramas De vídeos Em relação Aqui pro YouTube Mas eu tenho um outro Eu gosto de fazer Todas as Todas as Coisas que eu vou fazer No dia seguinte Eu gosto de Listar tudo Deixar tudo Certinho Descrito O que eu vou fazer Que horas Porque Antes eu sempre fazia Isso E dava muito Certo Então É uma dica Que eu até dou Pra vocês Porque Dá muito Certo Você se organiza Você consegue Produzir Fazer Tudo que você Quer No tempo Bom Você usa o seu tempo De forma valiosa Então é isso Que eu vou Voltar a fazer Pra poder me organizar E conseguir Produzir mais E Dez E o último Mas não menos Importante Focar em meus projetos Né Então Eu tenho alguns projetos Que Ainda não Vou falar Porque eu sou Do tipo de pessoa Que eu prefiro falar Depois que acontecer Né Porque Assim como Tem muitas pessoas Que me seguem Aqui pelo fato De me acompanhar De gostar Do meu conteúdo De gostar De mim Tem muitas pessoas Também Que me seguem Que me assistem Aqui Que nem são inscritos Que acompanham Que dá pra gente saber Né A gente que é youtube Quem é youtube Vai entender O que eu tô falando Né Dá pra gente saber Quem O percentual De quem Nos acompanha Que são inscritos E o percentual De quem nos acompanha E não são inscritos Então tem um percentualzinho Bom aí Que me assiste Mas que não me segue E dentre essas pessoas Sempre tem Né Alguém Que te assiste Só Pra curiar Que você tem Que você faz E muitas das vezes As pessoas falam Ah, fulano Tem inveja de você Aí você fala Ah, inveja de quem Se eu não tenho nada Não é só questão De bem materiais Tem muitas pessoas Que não suportam Te ver bem Te ver feliz Te ver ter um trabalho Mínimo que seja Mas Sei lá Tem uma família Tem uma casa Independente Se é alugada ou não Tem muitas pessoas Que até pelo simples fato De ver você sorrindo Se incomoda Então Então Eu tenho sim Alguns projetos Não vou falar aqui Pra vocês Justamente por conta disso Né Depois que Acontecer sim Aí eu vou falar Pra vocês Inclusive eu estou Trabalhando nele Também Neles Né E eu vou estar focando Também Bastante E aí Assim que der certo Eu vou falar Pra vocês Né Então é isso Né Espero que vocês Tenham gostado Aí Desse vídeo Não se esquecer Não se esquecer de comentar Que você achou Se tem alguma Dessas metas Que eu falei Que você também Tá fazendo Já fez Na sua vida E compartilha Compartilha os vídeos Aí Pra as pessoas Que vocês gostam Me segue Nas redes sociais E Façam Então O conselho que eu dou Vocês é que façam Essa implementação Desses hábitos Na vida de vocês Né Porque Alguns deles Eu já tô fazendo E tem dado Muito certo Né E Resultados Muito bons E É isso Né Espero que vocês Têm gostado Até o próximo vídeo Tchau Tchau